Fala Players! Trazendo hoje mais um vídeo aqui de Mirror Fire de Missão Pager. Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí e bora lá. A missão que nós vamos fazer hoje é o item para conquistar o coração de alguém. Vamos nos mover aqui para um NPC que dá essa missão. É aqui no castelo Bichon, beleza? Vamos em direção a ele, é aquele cara ali na frente. O guarda Galsam. E com a interrogação, vai aparecer aqui para a gente aceitar a missão. E vamos lá em direção. Deixa eu já fazer aqui um deslocamento rápido. Para já entrar lá na necrópole de Nefariox, no andar 2F. Estamos aqui então, beleza? O jogo está mandando a gente ali para uma região, mas não é bem ali que a gente tem que ir, não. Vamos nos mover aqui para um outro lugar aqui por conta própria, beleza? Estou relembrando aqui, o jogo estava apontando para cá e eu vim para cá. Mas na verdade é mais para cá, olha. É mais para dentro desse lugar aqui. O jogo quer enganar a gente. Para a gente ficar igual bobo procurando. Vamos lá então. Olha o chinês, o bot. Só os bots. Está chegando aqui, já dá para ver de longe o brilho do negócio. Olha aí. Olha lá. É nessa área aqui, beleza? Lembrando que o jogo estava apontando para cá. Então você teria que acabar voltando aí. Então beleza, vamos clicar aqui. E pegamos aí então o item. Agora é só entregar aqui. E missão concluída, beleza? Então é isso. Valeu, falou e até mais. É isso.